Nós continuamos aqui no setor Serra Dourada 3, nós estamos aqui, vou passar o endereço da rua certinho pra vocês, Avenida Silvestre Gouveia, Silvestre Gouveia, quadra 41, lote 2, setor Serra Dourada 3. Tem um bar bem aqui ao lado, que é onde a mãe da Vitória trabalha com o pai dela. Essa área aqui pertence à patroa da mãe dela, e era nessa área que a égua lilica ficava. Tanto que eles falaram assim, não vamos nem roçar mais pra égua ficar à vontade aí. E ela ficava aqui, amarrada naquele tronco, mais pra baixo ali, né, mas era uma corda grande, ela não ficava presa, presa. E aí ela saía com a égua dela, gostava de fazer foto, de andar com ela, e era essa corda aqui que estava amarrada ali ao tronco. E ela foi cortada, Vitória? Sim, ela foi cortada. Aí ficou só um pedacinho, né, porque isso aqui cortaram a corda toda. E era uma corda grande? Sim. Ela conseguia andar? Conseguia. E foi seu pai que percebeu que tinha acontecido alguma coisa errada? Sim. Como é que você reagiu na hora, Vitória? Eu fiquei desesperada. E vim pra cá correndo, pra ver se ela estava aqui perto, mas ela não estava mais. Essa menina tem 12 anos, ela passou a infância dela inteira pedindo uma égua pra mãe, era o sonho dela. Aí quando ela fez 12 anos, já estava grandinha, né, a mãe falou, não, eu vou comprar uma égua. Comprou uma égua, pagou 4 mil, pagou não, né? Comprou uma égua por 4 mil reais, parcelas a perder de vista. Hoje ela tem que pagar a segunda parcela e a égua não está mais aqui. A Vitória é super cuidadosa, pediu pra mãe comprar uma cela bonita, um tapete, uma rédea, ração pra égua, pra ela não ficar comendo só mato, né? E então, o que aconteceu é o seguinte, gente, não tem condições. Aqui, ó, é uma área grande, de várias casas, tem câmera de segurança, parece que ninguém está querendo entregar as imagens pra ela. É uma criança de 12 anos, a menina está na escola, a menina, ela sai da escola correndo pra ver a égua, e aí tem várias casas. Não é possível que alguém não tenha visto uma outra pessoa puxando uma égua aqui nessas imediações no dia de ontem. Foi ontem, né? Segunda-feira? Sim, foi ontem. Por volta de que hora? Você tem alguma suspeita? Eu acho que eu tenho. Mas não pode falar, porque a gente não sabe, né? Mas, ó, eu quero que você faça o apelo pra quem pegou a égua lilica ali, ó, naquele tronco, aqui no Serra Dourada 3. Se você achou que não tinha dono, que estava perdido, entre em contato com você, né? E faz o apelo pra essa pessoa devolver. Quem tiver com a minha égua, por favor, me devolva. Eu amava muito essa égua de coração, era um sonho meu, quando eu tinha desde pequenininha. Eu estou atrás dela, mas eu não consigo achar. Quem tiver, por favor, me devolva. Sinto muita falta dela. Ela é a minha melhor amiga. Deixar aqui de madrugada, amarrar ela de novo aqui, ninguém vai nem levar na polícia, nem nada, mas devolva, né? Sim. Porque se não devolver até amanhã cedo, a polícia vai dar um jeito de basculhar toda a região e encontrar quem é que está com a égua lilica. Então vem aqui, ó, de madrugada, amarra a égua ali, sã e salva. Não toquem na égua, porque se tocar, se machucar ela, se esconder ela, levar pra outra cidade, vai ficar pior pra você. Tem dó dessa menininha, não? Doze anos, a menina chorando, disse que também que não teve aula hoje, porque ela não sabia nem como que ia estudar. Então nós vamos continuar nesse caso. Devolve a égua lilica! E aí E aí E aí E aí